Pra comprar um bem qualquer tem que ser assumir de vista Mas vem o moleque com uma réplica na pista E diz perdeu, perdeu, que é seu agora é meu Se não tiver seguro, irmão, o problema é seu Antes de ir embora tem que esculachar Porque a onda desses caras agora não é só furtar Tem que me humilhar, me deixar assustado Mostrar que o poder dele é bem maior que o Estado Uma viatura parou pra me ajudar Tenho sem noção, ligou o celular Xingou a guarnição, chamando de covarde Dizendo tava levando vítima da sociedade O direito dos humanos na hora foi acionado Mas na cena do crime nem olhou pro meu lado E quem perdeu fui eu, irmão, o problema é meu Eu não tinha seguro e... Tão desarmando o cidadão e armando o bandido A população não vê que é um perigo Tão desarmando a autoridade e armando o bandido A população não vê que é O que adianta pro policial sair pra trabalhar? Se na hora do combate ele não pode atirar Porque a imprensa tá doida pra fragar Ou não importa o que ele faça, sempre vai criticar Ou se ele atira e mata o bandido Pode ter certeza, meu irmão Se não atira, vai ser homenageado Com a salva de tiros que vai ser enterrado Tão desarmando o cidadão e armando o bandido A população não vê que é um perigo Tão desarmando a autoridade e armando o bandido A população não vê que é um perigo O curso de paz e amor pra enfrentar bandido Com buquê de flor Mas imagina você dentro de um camburão Pra diferenciar bandido de cidadão Se vai pra cima prende o bandido Ou se recua e vive corrigido Tão desarmando o cidadão e armando o bandido A população não vê que é Tão desarmando o cidadão e armando o bandido A população não vê que é um perigo Tão desarmando a autoridade e armando o bandido A população não vê que é Tão desarmando o cidadão e armando o bandido A população não vê que é um perigo Tão desarmando a autoridade e armando o bandido A população não vê que é Por isso é seguro esperar aquele que um dia vai voltar Eu quero ver, quero ver Quem é que vai me roubar Eu quero ver, quero ver Quem vai se candidatar Eu quero ver, quero ver Com a intenção de roubar Eu quero ver, quero ver Quero ver quem vai subir no altar Eu quero ver, quero ver Com a intenção de roubar Eu quero ver, quero ver Quem é que vai me roubar Quero ver, quero ver Quem é que vai me roubar